Fala pessoal, beleza? Aqui do canal Marcos Henrique Poller, estamos hoje aqui no Instituto Federal Registro, a Semana da Ciência e Tecnologia, né? Eu fiz vários vídeos aí do passeio aqui, nas salas, o que tinha apresentação, eu vou passar para vocês aí. Música 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 Vai fazer os pedidos, vai comer. Vai, você pode comer, eu até vou passar os pedidos. Música Não façam isso em casa, tá? Não façam isso em casa, mas se for fazer, grave, tá? Música 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 Olhe para a frente com muita força Olhe para cima Agora olhe para baixo Fale assim comigo Nesse momento Um pedido eu falei Peidei 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 Assusta a moça Espero que tenham gostado Continuem Inscreva-se no canal A partir de início A partir de início A partir de início A partir de início A partir de início